Fala galera, Eri Robre no mais um vídeo pra vocês com muita alegria, ó esse aqui já encostou pra dormir Aí ó galera, ó, estamos saindo aqui do Oregon e aqui nós vamos entrar em Idaho Idaho, Idaho, aí ó, aqui é onde divide aqui ó, o Oregon tá aqui, Idaho tá depois do asfalto mudar aqui ó Olha lá, bem-vindo ao Idaho, é isso aí, estamos em Idaho, pista de concreto, só um pedacinho, agora que eles estão, você sabe né, eles estão reformando tudo aí ó Estamos quase chegando lá, ainda falta uma hora e meia, 80 milhas e nós estamos aqui no danado do Rook Danadão do Rook, ó, que dia lindo hein Tô pensando seriamente em colocar as correntes automáticas, vamos ver E tô fazendo umas contas aí, eu acho que, eu acho que vale a pena colocar as correntes automáticas Mesmo ela custando 8.200 dólares instalado, eu acho que é uma boa E tomara que eu não mude de ideia, mas eu tô querendo colocar aí pro mês que vem Já mandar instalar as danadas já Por que que eu quero colocar elas Vai chegar no... vai chegar no... no invernão aí, daí que você vai lembrar, va... putz, devia ter posto Você entendeu? E se eu não colocar, daí vai passar o invernão aí, eu vou ter que sair todo dia, meter as correntes em tudo Vai vendo, aqui ó, eles mudaram aí, então agora tudo asfalto, tá vendo? Aí estamos no concreto, ainda olha o canteiro que eu falei pra você Aí tá aqui, ó Agora aqui já tá tudo asfalto, né? Essa manta asfáltica aí, ó Só que eles tão fazendo ainda o negócio aqui E ali, na cabeceira de ponte ali, pense num negócio que eles deixaram na lombada ali Que eu vou te falar Quando você passa nela aqui, se não tiver nenhum carro atrás de mim, eu vou passar bem devagarinho Porque... pense num... num tranco que dá no caminhão E eu não sei se eles vão arrumar aquilo ou vão deixar, mas... certo é arrumar, né? Ó, essa hora aqui... Ah, tem farol lá, ó Agora à noite eles colocaram um farol, tá vendo? Vamos ver se vai deixar, não é passar ou vai vermelhar pra nós Agora lá em cima tem farol E aqui tem farol, ó Só que não é farol a vida inteira, né? É só aqui pra passar um carro, aí volta, passa outro Passa uma leva, né? Vamos ver se vai dar verde pra nós até lá E... mas então, voltando a falar do... Voltando a falar do... Das correntes Eu tô pensando aqui com meus botão Eu acho que é uma boa Eu acho que é uma boa as correntes Eu acho que vai me salvar muito tempo Tanto pra ir, pra voltar, pra ir da roupa pegar carga Como pra... Aí tem câmera, tem tudo aqui, ó Olha lá Porque aqui, por exemplo, aqui Precisa usar corrente Só que aqui Não precisa usar corrente na carreta É só na tração E aí com as correntes automáticas Eu só... Eu só... Aperto o botão E já era Dois botãozinhos aqui Já ligo elas e tá show Só vou usar Um par de corrente na carreta Quando eu tiver lá no Donor Pass Mas aí é só duas correntinhas Eu jogo elas por cima do pneu lá Rolo por cima, amarro Tchau, obrigado Entendeu? Olha lá, aqui eles fizeram isso Porque aquela mão da fechada E então é... Fica vai e vem aqui, ó Vai e vem Vou acelerar o passo aqui Eles tão mexendo em tudo aí, ó Ali, talvez abaixe vocês ali Porque eu não sei como é que tá o trânsito ali Então, galera A gente tem um bumpzinho Acho que é aqui que tem um bump pesado aqui Então toda essa rota aqui, ó Eu não preciso descer do caminhão Não preciso de acostamento Não preciso de nada, entendeu? A única coisa que eu preciso fazer É... Apertar dois botões aqui Já era Meu medo desses faróis aqui, ó É que como eu fiquei por último Dele abrir lá pros outros E eu ficar aqui parado no meio, né? Mas não, olha lá Já tão vendo eu aqui Eles tão arrumando aí a pista Vai lá É mais show que eles colocaram esse farol aí É melhor do que eles seguirem aquele carro, sabe? Vamos andar verde lá Todo mundo passa Quando tiver vermelho você segura Espera Mas logo ali na frente, ali, ó Tem um... Um... Uma lombada ferrada Que eles colocaram na cabeceira de ponte ali Você tá doido Aí, galera Tá anoitecendo aqui em Idaho Aqui muda o horário Eu tava ali Agora de pouco eu tava Era cinco e meia Agora já é seis e meia Só virou Uma hora Eles tão uma hora na frente da Califórnia Mas aí Agora tá esse tapetão aí, ó Tapetão Fazendinha Mas logo ali Eu vou aproveitar que não vem ninguém atrás de mim E eu vou passar de... Eu vou tentar, né Se eu... Se eu... Perceber ali onde é a lombada Tem um baita de um... A cabeceira de ponte Eles deixaram feio ali Olha lá Tamo aqui na boa Curtindo a... A paisagem aí E... Mas é, eu acho que eu vou instalar as correntonas Pelo menos eu não me encho o saco Coisa mais triste é você sair de casa aí No... No... No inverno muda o schedule, né O calendário Das cargas Então tem que sair domingo de casa Não tem coisa pior do que você sair domingão E saber que... Aquele frio Neve já pra todo lado E você saber que tem que meter as correntes, sabe Nossa senhora E... Até fazer uma vez ou outra Tudo bem Mas... No meu caso aqui é todo dia, né Todo dia Às vezes você tá num lugar que não tem... Igual aqui, ó Não tem acostamento Não tem nada E aí você não consegue subir Sem as correntes Aí para aquela filona de gente Você não pode perder muito tempo Colocando corrente E... Na frente ali Na tração Se você não colocar direito E ela escapar Ela vai batendo ali no seu paralama Ali vai arregaçando com tudo Entendeu? Fora o tempo perdido ali Aquela muvuca de gente O perigo Caminhão vindo do outro lado E você no meio da pista Botando corrente Sei lá O tempo que leva Até esperar os outros botar corrente É uma coisa Agora você descer lá no gelado Lá e meter as correntes Aí é o outro departamento, né Se tem essa facilidade Eu tô pensando seriamente em pôr E... Eu tenho que ligar lá Essa semana eu vou ligar Pra ver se eles têm as peças Se eles têm a... A... A chance de colocar pra mim aí Antes de dezembro Daí eu marco com ele Aqui, ó Ó Olha só A quadros montam o caminhão Isso aí é bom Isso aí eles fizeram direitinho, né Como é que os caras arrumam a pista E deixam o negócio desse pra trás? Fale pra mim Pelo que eu tô vendo ali Isso aqui vai ficar desse jeito E não tinha isso aí Não tinha nada E eles mexeram e estragaram tudo Ó o descampadão Olha o descampado Eu ia tentar passar devagar ali Mas não deu É ruim de ver ali A hora que você ver já era E aqui nós estamos no Rucão, ó Fazendo 10 10.2 Lógico, vazio, né Mas é isso que faz aí 10 vazio, Rucão Aí, ó Mas depois eu vou deixar vocês sabendo aí Se eu conseguir marcar com o cara lá Tem que medir as coisas do caminhão aqui Aí ele compra as peças Tudo certinho na medida Você leva lá Ele instala no dia E você já tá no jeito Só que é 8.200 8.200 dólares pra colocar Mas aí também eu acho que Ela se paga rapidinho Duas, três semanas Aí ela se paga, entendeu? Compensa do que você ficar botando corrente No pneu do caminhão Olha lá, ó Aí o botão O que que vai acontecer? Vai ser aqui, ó Tá vendo aqui, ó Spare Spare 1 e 2 Aí vai ser esses dois botãozinhos aí, ó 1 e 2 Aí não precisa nem sair do caminhão Lógico, eu vou ter que carregar as correntes, né Caso aconteça alguma coisa E dar algum problema Você tem que ter corrente Eu vou ter as 6 correntes O 8 do mesmo jeito Mas não vou precisar usar E só na Califórnia lá que eu vou ter que jogar um par de corrente na carreta Só E quando eu for que a gente pega um outro caminho Aquele caminho do Las Vegas É só Precisou de corrente? Aperta o botão e E nem sai do caminhão Nem para o caminhão Olha lá As fazendonas aí, ó Essa área aqui é muito bonita aqui, ó Já estamos quase chegando lá, galera Falta Uma horinha aí Uma hora e vinte Uma hora e vinte e cinco Tá falando relógio A gente já chega lá Mas vou mostrar pra vocês aqui Que eu acho muito bonita essa parte aqui, ó Já estamos em Idaho Terra dos filmes de Bang Bang Foi feito muito filme aqui Que eles filmam antigos de Bang Bang, né Aqui em Idaho No Wyoming Eu tenho Eu tenho uns filmes aí Do Wyoming Aí é muito top Os filmes deles Que eram feitos no Wyoming De Bang Bang, né Olha lá, ó Viaginha por enquanto Tranquila, né Olha o carro Saindo do mato lá, ó Aonde vai, ó Tá ligeiro pra ver se não é polessa Vou até baixar aqui, ó É não Olha o caminhãozão Saindo no meio do mato ali Tá louco Mas olha essa parte Que coisa mais linda aqui, ó É um vale aqui, ó Galera que viaja aí Pra as estradas aí Se tiver a chance De passar nessa rota Ela liga ali de Air A Rupa 80 Ela é a 95 Compensa passar aqui Muito bonito aqui Várias rotas aqui Pro lado oeste Que é bonito Eu adoro o lado oeste aqui É um vale aqui, ó Muito bonito Olha lá, ó Aqui é bom pra quem tem um drone, né Voar um drone aqui, ó Só pra ver o que que O que que esconde aí por trás Aí, ó Top das galáxias Muito show Mas é isso aí, galera Vamos torcer aí Pra dar tempo de colocar as correntonas Ver se o bolso dá também, né Oito pau e duzentos as correntes Quatro correntes Oito pau e duzentos Mas é a comodidade, né É o que eu falo É bom Mas tem preço Então É oito pau e duzentos Tem que gastar oito duzentos Pra colocar quatro correntes automáticas no caminhão Mas Pode salvar a tua vida uma corrente daquela Porque o que você vê De gente se acidentando Teve até um menino Não teve um brasileiro Que foi trocar um pneu De um mini cegonha E foi atropelado Não sei Um parece que tava mexendo Com as correntes Segura do strap Assim de segurar carro Parece que soltou O carro passou por cima dele Então, galera É É segurança Não é É Quer dizer Mistura segurança Com comunidade, né Querendo ou não É muito mais cômodo Apertar dois botões Do que Descer lá Entrar em baricaminhão Pra botar corrente Na neve Você fica ali pra trás Carraiada passando Caminhão passando do lado E Perigoso, né O cara escorregar E bater em você Ali Você ali embaixo Tentando por corrente O cara bater em você Ó Que show De imagem E tamo aqui, ó Tamo aqui Então é isso aí Vamos torcer aí Pra dar certo Essas correntes automáticas aí Porque eu tô doido Pra pôr elas Cês sabem Já venho falando delas Aí faz tempo E vai livrar minha cara Aí num monte de situação Ó lá embaixo É ou não é, galera? Aqui tem um brake check area Mas Geralmente Eu paro aqui Até vou parar aqui Vamos parar aqui Aqui é bonito De ver aqui Eu já parei uma vez aqui Mostrei pra vocês aí Vamos parar aqui, né Mostra o Rook Pra vocês E dá uma olhada Também no Rookão, né Vamos descer mais um pouquinho Aqui, ó O vale aí, ó Bonito aí Vamos parar aqui, galera Vamos mostrar lá Pra vocês Agora Tenham paciência Tenham paciência Que nós vamos ter que colocar O Abotou na Sete Léguas Abotou na Sete Léguas Aí Enquanto Vocês ficam olhando aí Tô até as onze De vez em estrada Você tá doido Vamos mostrar ali pra vocês Lembra uma vez Eu mostrei Eu tava com a outra câmera Com a 1360 Mas tá guardada ali E Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar o Rookão aí Pra vocês, né Olha lá A 1360 Eu consigo estender aqui Mas a peça daqui Não dá pra estender Mas é um vale bonito aí, ó Aí a caminhãozada aí, ó E o danado do Rooks Tá aí o Rookão Show de bola, né galera Show de bola o Rook aí, ó Tá bom, galera? Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do videão Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Tudo de bom Tchau 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 Tchau